E... Tá pega! Que vai ajudar demais o canal, beleza? Bom, hoje eu quero reagir com vocês aqui Em algumas praias de Portugal Afinal, todo gringo, todo mundo que mora fora do Brasil Fala que Brasil é carnaval Mulher e praia Acabou Então eu como um brasileiro nato Um brasileiro desde pequenininho Hoje eu quero reagir em algumas praias de Portugal Afinal, cara, eu sou um experto em praia Eu vou colocar pra vocês onde eu moro, Marília Vocês veem que fica bem no litoral do país, né? Então assim, eu entendo muito de praia Bom, o canal que a gente vai reagir aqui se chama Cronoete Cronoete, eu acho que é seu nome O link do canal e do vídeo vai estar na descrição Pra vocês darem uma olhada, todos os créditos a ele, tá? O nome do vídeo é Top 15 Best Bits in Portugal 2020 Que na verdade é o vídeo de 2018, né? Ele só não deu o título Eu conheço isso E na descrição tá o nome das 15 praias, tá? Caso não apareça o nome das praias no vídeo Depois eu leio com vocês o nome das 15 praias Pra gente dar uma olhada Bom, então vamos lá, deixar de enrolação O vídeo tem 4 minutos Tomara que o vídeo esteja correto Que não esteja nada errado Porque senão a galera já vai pegar no meu pé Tomara que esteja, vamos reagir Vamos ver se a gente acha bonita alguma Com certeza, deve estar bonita, né? Mas vamos lá, então 3, 2, 1 e gol Top 15, bitch Best Bits Né? Tem que falar igual no ano 15º Quem que tá aí? Praia da Adraga É tipo umas praias curtas, né? Tipo uns espaços de areia curtos Mas é bonito, bonito Qual que é o 14º? Praia do Ribeiro do Cavalo É parecida Parecida 13º Ah, essa já é uma praia grande, ó Praia da Comporta Esse estilo de praia tem bastante no Brasil Que é aquelas praias compridonas de areia, sabe? Praia da Comporta Bonita Só a música do vídeo que eu vou trocar, tá, galera? 12º Meia praia Ah, então tem que ver ela completa, né? Porque ela tá Meia, né? Tá, achei bonita também Praia São Rafael Aí tem bastante dessas praias, assim Que é bem, tipo Com rocha em volta, né? Das 5 que já apareciam Acho que 4, 3, é assim Praia de Almograve É, mesmo Mais ou menos Chinim também É, daí eu já achei Mais ou menos Mais ou menos Nono Olha Praia de Carcavelos Nossa, bonita, hein? Tem até um forte ali Nossa, bonito demais Essa parece mais com as praias aqui também, né? Bonita, hein? Tem até um castelinho ali Um forte, não sei Qual que é essa daí? Praia do Guincho Deve ter construção ali no meio, né? Tem guincho Bonita também Tem umas nunazinhas aqui pra cima Legal também, é um pouquinho maior a praia Em sétimo Quem que tá? Portinha da Arrabida É, às vezes apareceu as praias mais isoladas, né? Que tem algumas casas só Ah, tem uma cidade lá no fundo, pelo visto Tá em sexto Tem... Nossa, bonita, hein? Hum, praia de Benagil Ah, bonita, hein? Ah lá, mais uma praia com esse monte de rocha Mas tá bonita, assim Nossa, só a cor da água, irmão Caraca Essa já é praia das arepas Pelo visto essa é bem mais famosa, né? Porque... Olha o tamanho É, assim... É que essas praias sim que tem bastante no Brasil Que é a areia, sabe? Compridona, assim, grande Um quarto Praia da Marinha Tem praia da Aeronáutica também? Tô brincando, tá, galera? Vou parar com essas piadas É curtinha, mas é bonita Com as pedras, assim As rochas também Terceiro lugar Top 3 agora, hein? Praia do Camilo É parecida também, né? Será que é mais ou menos As mesmas regiões Por isso que elas são parecidas, assim? Pode ser, né? Não sei Em segundo Praia da Rocha Agora o nome faz sentido É, essa é um pouquinho maior já Mas tem umas rochas ali também É bonito, hein, velho? Cidadezinha lá no fundo Olha Em primeiro O que que foi em primeiro? Olha Ó Falecia, bit Nossa, eu curti também, hein? Ela é meio que os dois Ela tem a areia Compridona Grande, né, ó Só que ela também tem As rochas ali, ó Da hora, velho Achei bonito, hein? Nossa, de noite também é da hora Tem uma casinha ali Aqui, ó Eu vou dar pausa no vídeo Nessa partezinha aqui Que tá mostrando o mapa Não sei se eu vou conseguir Dar a pausa pra você Qual que é se eu tiro o print e mostro? E tá mostrando O nome da cidade aqui, né? Cara, Portugal Acho que é a maior parte É, mais ou menos aí É dividido, né? O litoral de Portugal É grande pra caramba É... Eu não sei exatamente A localização de cada Deixa eu voltar Ficando aqui, né? Que eu tô falando ali Cada praia que apareceu no vídeo Eu não sei a localização Mas, cara Muitas praias São parecidas uma com a outra O estilo, sabe? Eu nunca fui Pra me falar exatamente, né? Eu tô julgando por foto Pode ser que algumas Estejam mais ou menos No mesmo... Perto uma da outra Não é por isso que tem Mais ou menos O mesmo estilo As praias Mas, cara Falar pra vocês Bonita, hein? Assim, eu não posso falar Ah, mas no Brasil Tem desse jeito Tem não tem desse jeito Porque também aqui O litoral é gigante E... O máximo que eu fui Foi em duas praias Que eu só fui Sabe? Então, assim Nos dois lugares Tem praia muito diferente Sabe? Então, assim Mas as duas que eu fui Elas são aquelas Aquelas praias que tem Aquelas areias Compridas e longas Assim, sabe? Que é bem grande Igual tem algumas aí Que eu vi no vídeo Então eu acho muito bonito Praia assim Apesar que pra mim É diferente Praia que é bem Que é curta Porém tem um monte de rocha Sabe? Eu nunca fui em praia assim Então é um negócio diferente E é bonito também Cara, curti demais Curti demais Qual que tem? Pelo visto Eu acho que a praia mais famosa Que apareceu no vídeo Essa é a praia de Nazaré, né? Porque é a hora que tinha mais gente Tô julgando Pelo tanto de gente que tinha, né? É, cara Não dá pra mim Não vou falar Qual que eu achei a mais bonita Porque são parecidas E, cara Tem muita praia bonita Muita praia bonita Ele colocou top 15 Mas eu não sei Se ele colocou em sequência Pra mim não tá em sequência Porque eu Tem, tipo Praia bonita tem décimo, sabe? Décimo segundo Então Comenta aí se foi boa essa lista Se tá faltando alguma praia Ou se tá bacana A lista aí do vídeo Lembrando que o link do vídeo Vai tá na descrição É do canal Cruno Ete Todos os créditos a ele, tá? Eu espero que esteja boa Essa lista aí dele Pra mim conhecer um pouco mais, tá? Porque se um dia eu for pra Portugal Cara, eu tenho que dar praia, né? Dá aquela curtidinha Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Realmente Cara, legal Achei da hora essa ideia de vídeo Pra conhecer um pouco Outras partes também de Portugal Porque eu já reagi em algumas cidades E eu queria conhecer também o litoral Bom, galera Comente aí qual praia que você já foi Ou o que você acha mais bonito aí de Portugal Eu quero ver a opinião de vocês Quero conhecer a opinião de vocês Pra mim também dar uma olhada mais Nas que vocês comentarem, tá? Então comente aí E até o próximo vídeo Não esquece de se inscrever no canal Me seguir no Instagram Tá na descrição Tiago Noel Tix E tchau E tchau E tchau